Salve galera, beleza? Aqui é o seu FakeBom. Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo de Minecraft. E hoje tem um cara aqui que tá só me observando aqui de fundo. É o Ali! Ai, não me... E aí, doido? E aí, doido? Tá forte, hein? Tá marombando? Tá treinando nessa quarentena aí? Projeto Verão? Tô treinando, velho. Não, agora na quarentena eu comecei a fazer uns negócios mais místicos, tá ligado? Pendi abrir o meu terceiro olho, tá ligado? Ô, louco, ficou bonitão, hein? Eu tenho que te olhar assim sempre agora. Para de me olhar. Mano, que medo que dá essa skin, Ali, sério. Enfim, hoje eu trouxe o Ali aqui porque ele não sabe o que a gente vai fazer, né, Ali? Você nem tá sabendo, né? Não, eu tô no Minecraft, tá ligado? Então, mas hoje o Minecraft é diferente. Hoje a nossa missão é diferente. É o seguinte, a gente tá aqui no meu servidor. Inclusive, um salve pra enxada host, que é a host que patrocina aqui o canal. O link vai estar aí na descrição caso você queira comprar uma host. Essa daqui é de qualidade, ó. Como vocês podem ver, eu tô com 15 de ping e o Ali 26. E é o seguinte, Ali. O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente. É um vídeo de data pack, tá ligado? Aquelas data pack que é tipo um mod. Sim. Então, hoje a gente vai testar uma data pack diferente. E se vocês gostarem, não esquece, já deixa o like aí embaixo. Se inscreve no canal, pelo amor de Deus. Vamos ajudar aí, porque eu vejo que muita gente que assiste aqui os vídeos não é inscrito, Ali. Você acredita num bagulho desse, mano? Vamos dar um soco nessa galera. Eu não acredito, não acredito. Ache isso uma coisa horrível, velho. Você é uma pessoa massa se você não se inscreveu. Então se inscreve pra virar uma pessoa boa, beleza? Enfim, Ali, fica aqui do meu lado. Eu preciso que você fique paradinho, porque agora eu vou colocar a nossa data pack e tudo vai ficar muito diferente, Ali. Então fica parada aí, mano. Ali, olha pros seus pés, Ali. Ai, meu Deus. Meu Deus. Que isso? Presta atenção, Ali. Olha pros meus pés, Ali. Tudo que a gente toca vira diamante. Estamos extremamente ricos, Ali. Olha isso, Ali. Olha isso, Ali. A gente já fez uma plataforma de diamante em menos de, sei lá, 10 segundos. Ó, é o seguinte, galera. A data pack de hoje é basicamente isso que vocês estão vendo, mano. Tudo que a gente toca vira diamante. Pera aí. Será que se eu tocar... Você não virou diamante. Você não virou diamante, Ali. Essa data pack é mentirosa. Eu não gostei. Ó, eu peguei aqui uns pães. Eu peguei aqui uns pães pra gente dar uma explorada nesse novo Minecraft aqui, mano. Agora o Minecraft é totalmente diferente. É, vai ser massa. Vai, vamos começar a coisa básica? Pegar madeira? Dá pra gente andar na água? A água vira diamante? Não. Ah, droga. Putz, eu fiquei... Agora eu que fiquei encucado. Deveria virar, né, mano? Ou a gente pode fazer aquelas piscinas de rico. Olha aqui. Nossa, vamos. É só a gente ficar encostando no chão, ó. Nossa, ali eu nadando. Nossa, a gente tá nadando ali. Beleza, Ali. Agora bora começar a jogar esse bagulho direito. Bora pegar umas madeira, mano. Nossa, e olha isso. Todo rastro que a gente anda tem diamante, Ali. Ah, não. Não, não chega perto, seu homem. Ai, não dá pra... Não pode encostar, velho. Tem que ser de longe. Olha o velho aí. Vai na sete. Olha o velho aí. Eba, obrigado. Ah, não. Ah, o cara pegou minha madeira. Eba, eba. Não. Vai, vou parar, vou parar. Mano, o bom, Ali, é que a gente não vai ter a dificuldade... Meu Deus, você quase fez cagada, Ali. Você quase quebrou o meu bloco. O bom é que a gente não vai ter dificuldade, por exemplo, na hora de... De ficar forte, né? Porque a gente vai estar forte. É, não. Full Dima, eu acho que a gente fica rápido, tá ligado? É, Full Dima eu acho que é tranquilo. Mano, será que dá pra fazer uma farm? A gente tem que achar ferro pra isso, né? Nossa, é verdade. A gente vai precisar de ferro, tio. Eu não tinha me ligado nisso. Calma, calma. Vamos, vamos, vamos ali, ó. Ali tem uma, uma parede... Calma aí, deixa eu tirar essa crafting table sem transformar ela num diamante, de preferência. Calma. Não, desgraçado. Maldito. Caralho. Meu Deus. Nossa, quase morri. É um ferro. Cuidado, cuidado. Ai, meu Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Faz uma crafting table, faz uma crafting table aí. Tô fazendo aqui as coisas, tô fazendo aqui, não pisa em nada. Não, eu tô calmo. Conta também, né? Conta. É. Conta. Só pra saber mesmo. Aí, ó. Cuidado! Eu tô cuidado, eu tô muito cuidado. Eu já fiz picareta, não precisa fazer picareta, Ali. Faz de pedra pra você. Mano, o problema é que a gente tem... A gente é uma farm, tá ligado? Tudo que a gente encosta vira diamante. Tá, faz a de pedra aí pra nós agora. Pra você pegar os ferros. Mano, olha isso, Ali. Ali, metade da nossa mina já tá de diamante completa. Olha que bagulho louco, Ali. Olha pra mim, Ali. Olha pra mim, Ali. Parece que eu sou milionário. O que você acha? Nada é tu, nada é tu. Eu tô com cara de milionário? Tô aqui. Nossa, você tá, velho. Ô, louco. Gostou, gostou. Tá aí bem escuro aqui pra mim, porque eu tô com um shader, velho. Aí, ó. Aí, ó. Cuidado, cara. Eu sou a pessoa em cima do outro, mano. Não, relaxa, relaxa. Não, a gente só tem dois, velho. Esse cara, velho, ele é desunido. Aqui, ó. Aqui, ó. O outro lado tá meio feio. Eu vou transformar em diamante, pronto. Ah, não. Pega aqui de cima. Pega o que tá aqui em cima. Pega aqui de cima. Ou pega esse, vai. Eu confio, Ali. Isso aqui não tem como transformar, mano. Isso aqui não tem como tu transformar. Ó, a gente só tem que... Agora a gente tem que pegar pedra pra fazer a fornalha, né, tio? Tá, eu tô pegando aqui já as pedras necessárias. Mano, você tá entendendo que depois de a gente ter uma picareta de dima, a gente vai ser os caras mais ricos do Minecraft, né? Tipo, a gente vai ter full dima. A gente vai ter, tipo, dez full dima se a gente quiser, né, mano? É como eu tô falando. É o que eu tô falando, ó. A gente vai virar literalmente uma farm, Ali. Ó, eu vou colocar aqui os meus irons. Põe aí no seu bagulho aqui. Só cuidado pra não transformar isso em diamante, mano. Pelo amor de Deus. Boa. Agora sim. Aí, mano, vai dar boa pra nós, mano. Eu só vou transformando, ó. Roubei. Roubei. Não! Esse cara tá fazendo direito clique pra eu pegar o negócio, velho. Roubei. Não! Fugou! Ué, você não pegou? Pegou sim, pegou sim. Não! É bug visual, você consegue craftar, vai. Ah, veio! Eu falei, cara. Vai, Ali. Faça uma picareta de ferro, vai. Mas eu só tenho um Iron Ingot, tu pegou o resto todo. Me dá os Iron Ingot, por favor, então. Eu tenho dois, dropa aqui. Agora eu tenho dois também. Dropa no meu pezinho. Aff. Que o melhor fique com o último. Que o melhor fique com o último. Sim! Eu peguei! Ah, não! Aí, craftei a picareta de ferro, Ali. Agora, a gente já pode ser ricos. Vale, vale, vale. Vale, mano, vale. Aqui, aqui, aqui. Se liga, se liga. Vamos fazer uma farm. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Tudo bem que a gente já tem basicamente... A gente já não é uma farm ambulante. Então, fica andando em quadrados aqui. Eu ia falar fica andando em círculos, mas não tem círculos no Mine. Tá, vai. Fica andando aqui. Fica com shader, mano. Deixa eu tirar a shader que eu não tô enxergando nada. Fica girando aqui dentro. Fica girando aqui dentro. Vai, 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 vai. Fica girando aí dentro. Fica girando aí dentro, Ali. A gente é uma farm, Ali. Você é uma farm, Ali. Boa. Vambora, mano. Vambora, mano. Nossa, eu tô sem vida. Eu preciso muito comer, peraí. Beleza. Come aí. Mano, olha isso, velho. A gente é uma farm de diamante, galera. A gente é rico. A gente é rico. Deixa eu ir lá fazer uma picareta rápida. Faz tudo, faz tudo. Já vou, já vou, já vou. Já vou ficar aqui. Eu fudimo, Ali. Já tô com 16 diamantes. O bom é que a gente não vai nem precisar se preocupar em descer pra conseguir achar diamante. Não, maravilhoso. Já tô aqui com uma espada, tá ligado? Bem de boa. Eu já tô... Os lixo. Os lixo. Os xixu. Os tita. Ali, já tô com 30 diamantes. Nice. Já tenho um peitoral, calça, bota. Mano, eu tô fudimo, Ali. Uma pedra sem querer aqui. Eu tô fudimo. Ah, não, que você pegou uma pedra, Ali. A gente é rico. A gente não pode encostar em pedra. Ô, vamos fazer uma casa de diamante, pelo amor de Deus, velho. A gente tem uma pedra sem abertura. Vamos. Olha aqui, Ali. Tô fudim, mais, Ali. Tô fudim, Malizinho. Vai aqui, ó. Pega aqui, ó. Vai pegando, vai pegando, vai pegando. Vai pegando, vai pegando. Vamos esbanjar diamante. Bom, eu vou sair já aqui, Ali, porque eu já sou milionário. E tá tudo bem na minha vida. Já tá tudo resolvido. Não preciso de mais nada na minha vida. Eu queria fazer minha roupa, tá ligado? Mas os caras ficam arrumando crafting table e... Os caras só tem oito jogando. Ó, já tô aqui fora, Ali. Só não aguarde. Só não aguarde. Tô fazendo tudo que eu posso, tá ligado? Tô fazendo aqui machado também, porque eu posso, tá ligado? É, a gente pode, então dane-se. Vou fazer uma foice também. Aí o cara tá exagerando, né, mano? Nem tem utilidade. Aí eu tenho uma foice, mano. Eu tenho uma foice. Você viu que agora a foice quebra com velocidade algumas coisas? Tipo... A foice, se eu não me engano, quebra com mais velocidade bloco de lança, se eu não me engano. Algum bagulho assim. Beleza, vamos tentar ver se a gente acha alguma coisa diferente. Vamos... Sei lá, mano. Calma aí, que ali tá o portal, não quero ir direto pra ali. Ó, sabe o que seria bom, Ali? A gente tentar achar um lugar pra gente morar, tá ligado? Uma vila ou aquelas... Um templo, sei lá, algum bagulho assim. Olha, tem... Quer dizer, tinha abóbora. Tinha abóbora. É, mora numa casa. Olha, olha aqui, ó. Não! Meu Deus, eu achei que você ia fazer ela se transformar. É a última abóbora. Leva essa abóbora. Ela é a abóbora sagrada. Só tem ela. É sério, só tem ela. O resto eu tudo transformei em abóbora. Nossa, olha isso. O resto eu transformei em abóbora. Eles podiam fazer uma versão desse datapack pro Venom Extreme que transforma tudo em ouro, né, mano? Ô, dá pra mudar? Dá pra gente fazer. Aí eu chamo o tio Venom, tá ligado? Chama o tio Venom. Olha, achei, achei o... Achei o negócio, olha. Achei o negócio. Vem, vem, vem. Eita, a casinha dos Teletubbies, doido. A casinha dos Teletubbies, doido. Ok, ó. A vila dos Teletubbies, doido. Nossa, as casinhas mais bonitinhas. Com licença, senhora. A gente vai transformar tudo aqui. Eles têm um tigro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha, olha o que eu tô fazendo. Olha, a gente vai transformar... Ah, eu tô aqui em cima. Cadê você? Em cima onde? Eu caí. Eu tô fazendo uma casa aqui pra gente de diamante. O cara tá construindo uma casa... Não, na verdade, eu não tô construindo. Eu tô repondo essa casa aqui por uma casa de diamante. Eu tô só fazendo... Eu transformei o sino deles em diamante. Ah, ali, a cama não vira ali. Em diamante. A cama não vira? Não. É legal que eu consigo te ver também. Vem pra cá, vem pra cá. Cuidado. Aqui, ó. Olha aqui, vem aqui. É uma casa de milionário. Tá à venda por 300 milhões de diamantes, ali. Olha aqui. Tá barato mesmo, né, meu? É só ficar quebrando bloco um pouquinho. Olha aqui. A cama não vira ali. Caraca, a cama sagrada. A cama sagrada, meu Deus. Põe a porta aqui, põe a porta aqui. Eu vou tentar subir em cima da porta. Não, mas se a gente passa de frente também vira. Não, eu sei, mas vai que subindo... Aqui, ó. Põe aqui, ô animal. Aí, vamos ver. É. Realmente a porta é imune aos nossos poderes, ali. E os villagers? Será que eles querem trocar? Não, não bate nele, não. Vamos ver se ele não troca diamante, doido. É, ele não quer trocar esse villager. Vamos descer aqui, ó. É que esse villager não tem papel ainda. Vamos descer aqui. Ah, eu esqueci que eu fico na Viable, velho, às vezes. É, você é burro isso aí. Mano, a gente fez a vila dos milionários aqui, Ali. Não. O mundo dos milionários. O mundo dos milionários. Opa, tem um baú aqui. Achei uma cela. Olha aqui, Ali. Até o sino que tava aqui se transformou em diamante, doido. Sim. Olha, acho que a gente já explorou bastante. Acho que agora tá na hora da gente ir pro Nether. Olha isso, Ali. Também ganhou o poder de voar. Ó, Ali, tem bagulho aqui, Ali. Calma aí, calma aí, calma aí. Deixa eu fingir que eu tava no survival. Calma, 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 calma. Nossa, galera. Estava aqui no survival e eu acabei encontrando isso daqui. Bate, Ali. Ventura, sou fake. Olha o que eu encontrei, Ali. Totalmente no survival. Um portal. Ó, meu Deus. Vamos, vamos, vamos ir pro portal. Pera, é só cuidado pra eu chegar. É só quebrar esse aqui, ó. Tem coisa aqui, Ali. Tem calças de ouro. Toma calça de ouro, Ali. É só quebrar essa daqui e colocar no lugar, mano. Aí, Ali, agora a gente tem calças de ouro. Toma. Vai ser bom no Nether, vai ser bom no Nether. É? Boa, 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 boa. Põe aqui. Nice. Agora a gente só precisa de um frente steel. Ou a gente só coloca uma... Não! Você estragou o portal, bicho. Calma, calma. Eu vou entrar no criativo pra fazer um portal pra gente. Bom, como a ideia desse vídeo aqui é só a gente explorar e ver como é que é a datapack, a gente vai explorar o Nether no criativo mesmo. Quer dizer, não no criativo, mas eu vou criar o portal aqui no criativo. Aê, pode vir, bicho. Pode entrar. Vai lá, doido. Vai lá. Eu acho que a gente vai ter que falar no criativo. E se a gente fizer um portal maior, Ali? Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Pega aqui, pega aqui, pega aqui. Eu te dei bloco, te dei bloco. Vem voando, vem voando. Calma, calma. Calma, calma. Vou ativar aqui o portalzão. Pera, pera, pera. Pronto. Vem voando do alto. Não, mais alto, mais alto. Aê, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Aê, ó. Tô indo. Aê, teletransportei. Eu fui. Eu vim. Eu vim, Ali. Mano, mas a gente... A gente teleportou e já quebrou o portal, tá ligado? Nossa, a gente tá numa ravina do nether. Desce lá pra... Ô, vê se o... Ah, não. Dois, você não vai quitar o que eu achei aqui no nether. Diamante. Diamante. Olha, peraí, peraí, peraí. Oi. Volta aqui, volta aqui, volta aqui. Eu não consigo colocar bloco. Me põe em bloco aqui. Cuidado, hein, doido. Chega aí, chega aí, chega aí. Vem aqui pra esse lado. Beleza, deixa eu te dar TP, Ali. Bá, TP. Ali, Ventura. Ali, vê se a lava também é... Tá queimando. A lava ainda queima, droga. Eu achei que não ia queimar. Enfim, Ali, acho que a gente já viu aí que... É uma datapack que facilita bastante a nossa vida, tá ligado? Acho que agora é a hora da gente testar os limites dessa datapack, Ali. Ó, eu vou fazer o seguinte. Você vai ser o cobaia. Eu vou colocar alguns blocos aqui. E você vai passar por cima deles pra gente testar. Ó, vamos fazer o teste agora com alguns blocos aqui no Criativo, galera. E vamos começar pela cama que a gente já viu que não vira. Vai ver aí se é a cama de qualquer cor. Acho que é de todas as cores, né? É, cama em si e não vira. É, acho que é porque é dois blocos, né? Igual a porta que a gente viu, elas não viram. E se for meio bloco? E se for meio bloco? Ó, coloquei uma slab. Slab também não. Não, também. Slabs são... Olha... Uma porcaria. E se for um bolo? Não, é pra pisar, né, besta? Ué, bolo também não. Não vira e ainda tá muito delicioso. Tá bem gostoso esse bolo. Já pensou que a gente passa e ele vira um bolo de diamante? Ia ser engraçado, né? Ia ser louco. Coloca aí de novo só pra fazer um teste. Vê o pepino do mar. O pepino também não é acessível. Vai, vê aí o bolo que você queria ver. Deixa eu ver algum outro item. Qual outro item que a gente pode testar? Hum... Vamos ver. Calma aí. Um ovo de tartaruga, vai. Ah, também não. Eu acho que todo bloco que não é um bloco, bloco mesmo, ele não vira, tá ligado? E é bad rock? Será que é bad rock? Ah, a gente pode quebrar o mundo, Ali. Vai, vamos quebrar o mundo. A gente pode quebrar o mundo, bloco fundo. Vamos, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Chega aí comigo. Eu vou cavar aqui pra nós dois. Vai, 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 vai. Vamos quebrar o mundo, Ali. A gente vai quebrar o mundo, Ali. Vem, vem, vem. Não! Eu passei. Eu passei. Bugou. Eu não consigo voltar. Não, eu buguei. Enfim, galera. Esse foi o vídeo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Deixa o like aí se vocês gostaram. Comentem aí se vocês querem mais vídeos desse tipo. Tamo junto. Valeu, Ali. Estamos agora milionários no Minecraft. Agora a gente não precisa mais se preocupar em gravar vídeos. A gente pode só vender a nossa arte, que é fazer diamante com os pés. É igual o povo que faz vinho, né, mano? Os caras amassam a uva com o pé. A gente amassa tantos blocos que eles viram diamantes, tá ligado? Isso aqui é mó maldição, na real, isso daqui, velho. Não, é bombom, tio. Que maldição, o quê? Mó da hora. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E tchau!